. Oh, Luna, escuta? Cega. Já veio todos os ESTAS? Todos e tiro. Estas dois ESTAS três aqui, um Classic, um Fox. Pra pôr placas. Aqui, ó. Fox. Esse aqui tem de tirar aqui do leilão passado, Paulo, vendido. Ó, chave desse aqui, você vê que eu vou buscar agora?